Oi meninas e meninos, tudo bem? Os ingredientes 150 gramas de farinha de trigo peneirada 100 gramas de açúcar 6 ovos para o recheio vou ensinar dois recheios para vocês, o de morango e o de sensação que é com chocolate você vai precisar de uma caixinha de morango eu tirei dois morangos para fazer a decoração 15 gramas de açúcar um pacotinho de suco de 25 gramas uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite esse aqui eu vou fazer o de morango aí nós vamos dividir na metade para fazer a decoração você vai precisar de 100 gramas de chocolate vou começar por o recheio você vai colocar na panela os morangos os 15 gramas de açúcar aí você vai levar para o fogo você vai colocar a panela no fogo aí você vai deixar o morango aqui cozinhando até ele engrossar um pouquinho essa calda aqui aí eu vou deixar aqui no fogo quando tiver no ponto eu volto para vocês verem nós vai pegar o chocolate na faca nós vai cortar ele assim esse chocolate aqui é chocolate meio amargo mas pode ser chocolate amargo pode ser chocolate ao leite vai levar de seu gosto ó, nós vamos fazer as raspinhas assim de chocolate esse aqui vai ser para fazer o sabor sensação que é chocolate com morango você pode cortar o chocolate mais fino chocolate um pouquinho mais grosso vai depender do seu gosto se vocês querem colocar aquele chocolate em gosto pode colocar também vai ficar assim aqui tem 100 gramas de chocolate meio amargo agora nós vai reservar ele vamos dar uma olhadinha na geléia de morango para ver como que está aqui para vocês verem como que já está vocês tem que mexer delicadamente para não desmanchar o morango se vocês fazem o que eu estou fazendo aqui vai durar 5 dias aí não tem perigo de azedar tá vendo? já reduziu bastante esse aqui é o ponto mais ou menos 4, 5 minutinhos não vai mais que isso não senão o morango vai desmanchar agora vocês vão desligar o fogo e vocês vão passar para a outra vazia e vão deixar ele esfriar depois que essa geléia de morango esfriar eu volto para nós ter a continuação do recheio aqui meninas, eu esqueci de falar para vocês vocês vão precisar de 300 ml de chantilly ele está bem gelado aí vocês vão colocar aqui na batedeira a caixinha de leite condensado o leite condensado e o creme de leite pode ser da marca da preferência de vocês agora creme de leite o suco de morango pode ser qualquer sabor mas igual que vai ser de morango aí eu vou colocar sabor de morango pacotinho todo e agora eu vou colocar o chantilly 300 ml chantilly bem gelado aí agora não vai bater colocar na velocidade baixa depois não vai aumentando aos poucos água então o Aqui, meninas, eu parei pra mim poder limpar as laterais aqui, ó. Vou limpar e vou bater até dar o ponto. Quando tiver no ponto, eu boto pra vocês ver como ficou. É um ponto bem firme, tá? Que vai ficar. Aqui, meninas, aqui é o ponto, ó. Ó. Deixa eu pegar uma pancunha pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Esse aqui é o ponto. Agora nós vai dividir em duas partes. Ó. Não cai, tá vendo? Esse aqui é o ponto. Agora deixa eu tirar daqui. Vai dividir em duas partes. Metade aqui e metade na outra. Quem eu falei pra vocês, senão nós vamos fazer dois recheios. Então, nós vamos ter que dividir na metade. Um pouquinho aqui. Se vocês quiserem colocar a gelatina sem sabor, pode colocar. Aí nessa parte aqui, ó, nós vamos colocar o chocolate. Esse aqui ficou sabor, sensação. Que é morango e chocolate. Essa parte aqui, ó. Se eu botar a metade, nós vamos colocar o morango. Aí é o mesmo processo do chocolate. Vocês colocam o morango e misturam. Porque o morango ainda tá morno. Não pode colocar morno. Tem que colocar ele frio. Aí eu coloquei pra deixar ele esfriar. Depois que ele esfriar, nós vamos misturar aqui. Aqui, ó. A geléia de morango já esfriou. Agora nós vamos misturar ela aqui. Bom. E vai... Vai crescendo ele que dá, mas pra não desmanchar o morango. Ó, vai ficar assim. Levamos à geladeira até a hora de nós fechar o bolo. Agora, meninas, nós vamos fazer o racambole. Vocês vão colocar... Seis ovos. E cem gramas de açúcar. Vocês vão bater isso aqui até ele dobrar de volume. Até virar uma espuma. Eu vou bater aqui e quando estiver no ponto eu boto pra vocês verem. Aqui, meninas, ó. Esse aqui é o ponto, ó. Tá vendo, ó? Dobrou de volume. Agora, nós vamos colocar a farinha de trigo aos poucos. Essa farinha de trigo tem que estar apelheirada. Ó, coloca um pouco. É, de baixo pra cima, ó. Tem que ser delicado, senão vai abaixar o volume. Mais um pouco. Aqui tem 150 gramas de farinha de trigo sem fermento. Não pode ter fermento. Ó, de baixo pra cima. De baixo pra cima. Mais um pouco. Tem que ser bem delicado. Ó, que se vocês misturar a farinha muito rápido, vai perder o volume da massa. Ó. Agora, meninas, você vai pegar uma forma. Você vai passar um pouquinho de óleo embaixo. Ó, embaixo um pouquinho de óleo. E vai colocar o papel manteiga. Tem que colocar o papel manteiga pra ficar mais fácil pra você desenformar. Agora nós vamos colocar a massa. E agora, meninas, você vai esparramar a massa direitinho. Pra ela ficar bem retinha. Ó, pra vocês verem que essa massa tá bem levinha. Aí, se vocês quiserem um rancambole mais fininho, vocês colocam na forma maior. Se você quiser ele mais gordinho, a massa um pouquinho mais gordinha, vocês colocam na forma menor. A medida da forma, depois eu vou falar pra vocês. Ó. Agora, vocês vão levar pra assar no forno 180 graus, pré-aquecido o forno, mais ou menos 15 minutos. Aí, vocês vão colocar até a massa assar, mas vai uns 5 minutinhos. Se vocês colocaram a mão em cima, se vocês sentiram que a massa tá assada, vocês já ligam. Essa massa, ela não vai corar possível, ela vai ficar branquinha mesmo. Vou levar pra assar, quando tiver no ponto, eu boto pra vocês verem. Aqui, meninas, já assou. O ponto é esse aqui, ó. Você colocou a mão e ele não grudou. Tá parecendo a espuma, ó. Esse aqui é o ponto. A gente vai deixar ele esfriar um pouco, pra nós desenformar. Aqui, meninas, depois da massa já estiver fria, nós vai desenformar. Você vai passar a faca aqui na lateral. Ó. Já desgrudou. Essa você vai pegar a pontinha aqui. E vai levar. Tem que ter o maior cuidado, porque a massa é bem fininha e delicada. Ó, ficou assim. Pra vocês desgrudarem, você pode pegar uma espátula assim. Pode ser a própria faca. Se quiser passar por baixo, com toda a delicadeza pra desgrudar. Ó. Assim, você vai desgrudar a massa sem vocês quebrarem ela. Vou virar ela com a pontinha do outro lado. Ó. Já desgrudei a massa, ó. Agora eu vou virar. Assim. E vou enrolar assim a massa. O recheio, esqueça a boa sensação. Morango e chocolate. Eu vou apertar um pouquinho aqui, ó. Na borda. E vou colocar o recheio. Vou esparramar. Ó. 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 Agora não vai enrolar Daqui pra lá Primeiro abelar atinho Eu uso O papel Para ajudar vocês a enrolar Vocês vão enrolando assim E vai levando Dando uma apertadinha de leve Mais uma E agora vocês vão topar É normal o rechevar Um pouquinho de cimento Vocês vão dar uma pressadinha E agora vocês vão levar para a geladeira Não vai soltar a lateral Tirar com todo o cuidado Passar a espátula por baixo Para descrudar Vou virar o bolso Fazer do meu outro lado Vou virar o bolso Vou colocar o recheio Vocês não colocam muito Chega na beirada não Porque pode vazar Não vai colocar só até aqui Olha Ainda sobrou um pouco Agora vai enrolar Daqui pra lá Vocês vão usar o papel Para auxiliar Para auxiliar vocês Dá uma leve apertada E vai girar Pronto Vai ficar assim Agora vocês vão levar ele para a geladeira Meninas e meninas Meninas e meninas Ficou assim Esse aqui é o mousse de morango E esse aqui é a sensação Que é morango e chocolate Esse aqui ficou um quilo A medida da forma que eu fiz Ele foi 36 por 24 Porque eu falei para vocês Que eu ia falar a medida da forma Esse aqui Ele ficou com um quilo E 120 A medida da forma que eu fiz Foi 41 por 26 Aquele tabuleiro de quatro formas Esse aqui é a forma número 4 A maior E esse aqui é a forma número 3 Aí esse aqui é a sensação Que é chocolate Com morango A massa é branca Que eu ensinei vocês a fazer E esse aqui É o de morango Que é a geleia de morango Aí eu fiz essa decoração Esse aqui foi o bico 1M da Wilton Eu fiz sons rosinha E esse aqui também O bico 1M da Wilton Aí ficou assim Aí vocês deixem no comentário O que vocês achou Se vocês gostou Se vocês gostou Deixe seu like Um comentário E compartilhe Com seus amigos O que vocês achou